Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, é o seguinte, alguns dias atrás eu peguei pro meu inventário no Keydrop essa faquinha Carambit Marble Fade, nessa uma semana que eu segurei a faca ela já deu uma subida porque as skins líquidas do CSGO durante a última semana, as duas últimas semanas, era uma valorizada insana então eu pensei pra ter como objetivo no vídeo de hoje a gente conseguir mais uma Carambit pro meu inventário que seria uma Carambit Fade, eu tô com muita saudade dessa faca eu lembro que eu gostava demais de utilizar ela no passado, quando era um pouco mais famosa, digamos assim mas ela era muito mais barata mano, essa faca hoje tá bem mais cara dá uma olhada aqui na Steam, a valorização que essa faca tá tendo ao longo do tempo rapaziada antes ela custava tipo 2 mil reais, hoje o preço dela tá aí aproximadamente 7.700, 7.800 reais se o Fade for mais top, e eu já localizei ela aqui no Keydrop mano, na versão Factor New, se liga tá custando 1.560 dólares aqui no site, na minha carteira aqui do Keydrop eu tenho um pouco mais de 1.000 dólares espero que eu não preciso adicionar mais nenhum centavo aqui pra conseguir tirar essa Carambit Fade acompanha o vídeo até o final que você vai descobrir se eu vou conseguir ou não e fica a dica pra vocês, quem depositar agora no Keydrop vai tá ganhando aí alguns bônus não só as moedas de ouro, mas também pontos de um evento pensando nos players brasileiros, o Keydrop liberou aqui a opção de Pix porque ninguém tem paciência de ficar pagando boleto esperando alguns dias úteis, né? é verdade e se você vier aqui no Keydrop ainda dá pra você usar um bônus, tá? clicando aqui em código promocional, usando o meu código Lugum você vai ganhar o bônus que tá aí embaixo na descrição logo antes do link que é 50 cents de graça pro seu primeiro depósito e 5% de bônus em qualquer depósito que você fizer no site, beleza? bom, como eu tô com uma quantia alta aqui no Keydrop, né mano? 5 mil reais vamos abrir as caixas mais caras, tá ligado? dá pra gente focar nessa caixa aqui hoje que dropa aí várias facas, principalmente as novas facas do CSGO vamos abrir aqui pelo menos umas duas dessa caixinha pra ver aqui que a gente consegue vamos ver se vai dar lucro passou o nome, passou o esqueleton se fosse o esqueleton Vanilla ia ser uma paulada, mano deu lucro, ó faquinha de 140 dólares vamos na regra de 3 aqui, mano vamos abrir 3 caixas e vamos calcular o lucro ou prejuízo total que as facas vão dar aí pra gente essa daqui deu um prejuízo então tô no 0, basicamente 0 a 0, mano vai, terceira caixa vamos ver putz, se parasse na Crimson Web ia ter dado uma grana alta ó, fiquei no prejuízo, galera então, mano, regra de 3 vou abrir 3 caixas de uma vez, velho vai, vamos ver se cai pelo menos uma faca que compensa por todas as outras tá ligado? nossa, mano do céu nossa, olha o preço disso, velho eu tô acreditando, velho eu não estou acreditando galera, é a caixa mais insana que eu já abri, mano oh, man o que que acabou de acontecer? por que que não veio o Factory New? eu acho que o máximo que pode vir é Minimal Air tá bom se liga eu tava com 1.000 dólares e 77, né? 1.077, o bagulho é 5 já tô com 1.970 em skins mais 300 dólares na carteira já dobrei o meu saldo aqui no Keydrop tô sentindo vontade de tentar um negócio arriscado aqui, mano caramba de Doppler antes de tentar a Fade por 30% de chance, velho será que cai dentro? 35, 35, vai 35%, mano parou parou mano, o que que tá acontecendo, velho? eu vou parar eu vou parar não, não é possível, mano hoje eu acho que eu fali o site, mano eu vou abrir umas caixinhas dessas daqui do evento porque dá pra gente garantir alguns pontos bônus pra ganhar skins grátis quero dar uma testada nisso como o meu lucro tá mais do que garantido hoje vamos ver aqui olha essa caixa aqui deu 1.000, mano pegamos uma Huntsman 418 em skins sendo que eu abri 240 dólares de caixa, mano hoje a caixa tá boazinha comigo vamos abrir mais uma caixa dessa e o resto eu vou abrir as caixas mais baratas será que vai abrir hoje? será que a minha internet caiu? o que que tá acontecendo? aí, beleza foi um delay aqui acho que a minha internet deve estar quase caindo, mano ó, mais 750 pontos, mano vale muito a pena nesse momento abrir caixas desse evento porque a gente pode vir aqui na página do evento e se liga, ó eu tenho 2.800 pontos eu posso, por exemplo riscar uma dessas cartinhas aqui coletar uma skin grátis beleza 570, eu vou ver o valor dela 2 dolinhos quase tá bom, beleza vou pegar o cardzinho mais barato aqui, ó de 300 veio uma P90 tela 32 dólares eu vou abrir um monte dessa caixa mais baratinha aqui, ó de 2,50 porque você não precisa necessariamente abrir a caixa mais cara pra ganhar pontos, mano essa caixa aqui pode dar tanto ponto quanto se liga vamos ver se vai vir olha, passou a K, Nightwish ali olha o tanto de ponto na caixa barata mas nem compensa abrir a caixa cara dependendo, velho vou abrir mais uma dessa daqui já subi pra 2 mil pontos do evento de novo, mano dá pra gente abrir mais skins gratos com bônus peguei uma Digo bonitinha se liga, vou abrir outra carta dessa daqui, mano vamos raspar, veio uma SSG de graça vou abrir mais umas duas dessa daqui, ó raspa essa, raspa essa vamos coletando skins, velho e chegando aqui na fábrica também dá pra eu fabricar uma skin aqui com todos os pontos que sobraram, tá ligado? pra não deixar nenhum ponto à mercê aqui, mano fabricamos uma Alp de 1 dolinho e galera, se liga aqui no meu inventário do Kdrop eu comecei com 1 mil dólares eu tô indo embora com 2.926 dólares, mano muitas skins iradas e essas skins mais baratinhas eu vou colocar num upgrade não, na verdade eu vou colocar num contrato faz tempo que eu não faço contrato aqui no Kdrop vamos testar nossa sorte vamos ver se a gente consegue se dar bem aqui, vai contratinho que pode vir uma skin de até 30 dólares aí não veio, né? aí tudo bem tá bom ainda upgrade arriscado agora pra ver se a nossa sorte tá em dia a casinha Vulcan com 20% será que vem, mano? vou colocar, ó especialmente aqui no meio do círculo, velho vai, 20% nossa, se não tivesse mexido eu ganhava, mano agora fiquei triste, velho agora não tô feliz, não vamos de Vulcan de novo aqui, mano vai, já que não foi na primeira podia vir agora, né? podia vir agora vai, filha da mãe, mano seguinte, todas essas skins que eu selecionei aqui eu não necessariamente quero ficar com elas, tá ligado? caramba, que é skeleton eu vou deixar essas a casa aqui, mano eu vou tentar de novo pegar uma Vulcan, velho pô, 50% de chance, mano se não der certo eu vou surtar, velho vai, vai parou beleza, beleza bom que eu vim aqui recuperar a Vulcan tava louco pra pegar uma Vulcanzinha porque é uma skin bonita, né, mano? essas três facas aqui eu não vou mexer nelas no vídeo de hoje, tá? eu vou fazer o seguinte eu vou largar essas três facas aqui não, na real, quer saber? pelos meus cálculos se eu vender essas facas dá pra abrir uma caixa premium, mano eu vou vender essas três facas eu espero que eu não me arrependa já deu muito certo no upgrade eu não quero arriscar mais, tá ligado? eu vou abrir essa caixa aqui 400 dolinho numa caixa pode vir muita coisa boa mas eu também posso pegar algo não tão top assim, digamos mas achei que vim coisa ruim aqui nessa caixa falando bem, é real é baixa, mano é baixa, tá ligado? vai, vamos abrir, mano sem medo, velho luva, hum, parasse na luva ia tá bom demais, velho pô, tá bom ô, louco eu achei que valia menos, mano nossa, tá top, velho tá top, tá top então, galera indo embora com mais de 3 mil dólares, mano duas carambites uma vulcan uma skeleton tripliquei o meu saldo tenho 30 dolinho ainda eu vou abrir duas dessas duas caixinhas de evento vai dar exatamente 30 dólares não vamos largar nada aqui, mano vamos ripar o site o máximo que der ó, USP bonita AK bonita lucro vai rolar um sorteio pra vocês eu amo essa USP Trader, mano eu acho ela sensacional então, se você acompanha o vídeo até o final aqui, mano vou pegar pra vocês aqui, tá essa USP, mano porque eu tava jogando com ela um tempo no meu inventário eu achei a USP mais foda do CSGO, mano sinceramente então, ó chegou já aqui a oferta de troca USPzinha, mano bonitinha, velho bonitinha aí, galera se liga na USPzinha, mano top demais primeiro comentário aí embaixo é o sorteio boa sorte pra todo mundo manda aí pros amigos participem vou sempre estar trazendo um sorteio novo aqui pra vocês em todos os vídeos do Keydrop então a gente se vê no próximo é só você clicar em qualquer um desses vídeos aí pra continuar acompanhando as aberturas de caixas que eu faço aqui e a gente se vê lá um abraço falou